Eu quero, quero Vou ouvir, eu quero, quero Juve é sério, eu quero usar Eu quero, quero Juve é sério É Juve é sério pra mudar O ele não tem Eu quero, quero Juve é sério, eu quero usar Quero mudança Eu quero emprego Quero saúde e uma casa pra morar Segurança pra gente viver sem medo Dormir tranquilo pra gente poder sonhar O quero, quero Contornar minha janela Brasil pensa em direito Que é melhor pra gente O José Serra já fez tanto na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Eu quero, quero O José Serra É José Serra pra mudar O ele não tem Eu quero, quero O José Serra eu quero usar Eu quero, quero O José Serra O José Serra eu quero usar O José Serra eu quero usar O José Serra eu quero usar O José Serra eu quero usar